Música Respiraị F noite Respira 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 Smir Gros, fases E foda Gol Vai, Deus, gol! Vamos encerrar, vamos encerrar! Vamos tocar na bola depois dos 2-0, hein? Respira! Respira, fechadinho, baixinho, e... Vamos trabalhar, gente! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar embaixo, embaixo! Vamos pegar embaixo! Respira, respira, tranquilo! Próxima categoria, super pesado, Lutas Bones versus Arthur Favles! Fala, aperta! Aí! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Respira! Isso! Respira, Davi, respira! Respira, respira! É isso aí! Respira, vai! Respira, respira! Isso, tranquilo! Respira, vai! vem, Zé! Coloca aqui, vai! Coloca aqui! Coloca aqui! Respira, vai! Respira, respira! Respira, vai! Respira, vai! Aí, respira... agarrou! Amém! 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 Não sai! Prepara pra mão! Espinha! Tranquilo! Espinha! Tranquilo! Isso! Fechadinho! Isso! Aquele mesmo! Fechadinho! Próxima luta! Antegoria Super Pesado! Final! Fechadinho! Lucas Bones e Arthur Barro Garganta! Já não é! Viva! 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 vamos começar trabalhando em bar. A gente trabalha no domingo. esse gol em aprender E aí, e aí, e aí... É a hora de dividir o ringue com vocês. Fechadinho. Levanta a perna para frente. Fechadinho. Levanta a costa. Comissão. Adeliria AB 74 a 69 quilos. Final. Silas e Daniel Siqueira. Prepararam os cametas no chute pesado. Era a única vazia. Eu estou cheio de bater em ché agora. Boa! 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 Final do 17º horário. Boa! Vamos para frente. Vamos para frente. Boa! Fechadinho. Fechadinho. Debaixo para cima. Debaixo para cima. Baixo pra cima, dois cruzados, baixo pra cima do canso. Trabalho finta, começa com as fintas. Trabalho viés, começa com as fintas. Isso! Fecha o chão. Deixa a caixada. 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 Vamos lá, a caixada, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na mão. Vamos lá na mão. Vamos lá na mão. Vamos lá na mão. Puxa, puxa. Ai né, velho? Há Nadeías. Vamos lá. O que é isso? Por decisão dividida, a vitória do Atlético corre azul. A vitória do Atlético correu para o Atlético correu para o Atlético correu para o Atlético. Atlético correu para o 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 Atl